Gente legal! Olá, é um grande prazer, pela infinita graça de Deus, estar com você em mais um programa Celebrando Deus. Louvo o Senhor pelo carinho da sua audiência e tendo a certeza que Deus há de derramar a nós a sua palavra, porque Ele quer falar. Ele é um Deus que não se esconde, Ele é um Deus que se revela. Portanto, vamos continuar estudando aqui a carta da igreja de Esmirna, aqui em Apocalipse, capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 10 que diz, Não temas em nada o que há de padecer. Veja, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis tribulações durante dez dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que palavras gloriosas nós temos aqui. Por um lado, o Senhor não esconde de nós os sofrimentos. Ele não esconde nem a origem dos sofrimentos. Mas uma coisa é certa, Ele nos encoraja a enfrentá-los com a cabeça erguida. Muitas pessoas, quando elas passam por determinados tipos de sofrimentos, elas ficam extremamente vulneráveis. E no estado de vulnerabilidade, elas se abrem para muitas coisas que não é o Senhor. Se tornam presas fáceis para enganadores, para mentiras. Satanás tem usurpado o coração de muitas pessoas, porque ele sempre procura nos atingir quando estamos vulneráveis. O sofrimento é algo que nos deixa bem fracos. Às vezes, a angústia, a perplexidade, a frustração. Mas, amados irmãos e irmãs, Olha o que o Senhor diz, Ser fiel até a morte. Você precisa guardar a sua fé. Você precisa permanecer firme na palavra de Deus. Fé significa você ter absoluta certeza que Deus não mentiu quando Ele deu para você esta palavra. Fé é relacionamento com Deus. Os homens de fé na Bíblia, eles tinham uma grande característica. E qual era a característica deles? Eles andaram com Deus. Eles foram homens que desfrutaram de uma profunda intimidade com Deus. Nós não podemos alcançar nada de Deus baseado unicamente na fé de outros. A fé é algo que deve pertencer a cada um de nós. Deve ser uma experiência interior a cada um de nós. Quando a Bíblia define fé em Hebreus, diz assim, a fé é a certeza. A fé é a certeza. Essa palavra certeza, ela vem de um vocábulo muito interessante, que é opóstasis. Se você estudar a fé aqui em Hebreus, tomando esta palavra, você vai chegar no capítulo 1. O versículo 3, quando vai falar do Filho de Deus, vai dizer que o Filho é a opóstase do Pai. Então você vê a ligação dessas duas palavras nesses dois textos, aliás, a mesma palavra. Você vai ver que Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nossa fé teve origem nele. Nossa fé, ela foi magnificada nele. E nós temos recebido esta fé como um dom de Deus em nossa vida. Então você não pode, a despeito de qualquer luta que você está passando, não abandone a tua fé. Continue olhando para a frente. Continue olhando para Ele. Continue olhando para Ele, a luz desta palavra. Volte o seu coração para esta palavra. E deixe que o Espírito Santo venha alimentar a tua fé para que você possa passar por essa provação, por essa tribulação de cabeça erguida. Você pode sofrer qualquer dano, mas Ele está lá com você. Ele está presente com você. Ele disse para Pedro que Satanás requereu peneirá-lo. Mas Ele diz, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então o nosso Senhor, Ele se antecipa às nossas lutas. Ele está conosco. Que Deus te abençoe uma vez mais aqui no programa Celebrando Deus.